De Álvaro de Campos, saudação ao Alto Whitman. Portugal infinito, 11 de junho de 2015. RELA! De aqui, de Portugal, todas as épocas no meu cérebro. Saúdo-te, Walt, saúdo-te, meu irmão em universo. Ó, sempre moderno e eterno, cantor dos concretos absolutos, concubina fogosa do universo disperso, grande pederasta roçando-te contra a diversidade das coisas, sexualizado pelas pedras, pelas árvores, pelas pessoas, pelas profissões, cio das passagens, dos encontros casuais, das meras observações, meu entusiasta pelo conteúdo de tudo, meu grande herói entrando pela morte dentro aos pinotes, e aos urros, e aos guinchos, e aos berros saltando-te em Deus. Cantor da fraternidade feroz e terna, contudo, grande democrata e epidérmico, contigo a tudo em corpo e alma, carnaval de todas as ações, bacanal de todos os propósitos, irmão gêmeo de todos os arrancos, Jean-Jacques Rousseau do mundo que havia de produzir máquinas, Homero do insacissable do flutuante carnal, Shakespeare da sensação que começa a andar a vapor, Milton Shelley do horizonte da eletricidade futura, incubo de todos os gestos, espasmo pra dentro de todos os objetos de fora, soutenor de todo o universo, rameira de todos os sistemas solares, paneleiro de Deus. Eu, de monóculo e casaco exageradamente sintado, não sou indigno de ti, bem o sabes, volta. Não sou indigno de ti, basta saudar-te para o não ser. Eu, tão contigo a inércia, tão facilmente cheio de tédio, sou dos teus, tu bem sabes, e compreendo-te e amo-te. E embora te não conhecesse, nascido pelo amor em que morrias, sei que me amaste também, que me conheceste, e estou contente. Sei que me conheceste, que me contemplaste, e me explicaste. Sei que é isso que eu sou, quer em Brooklyn Ferry, dez anos antes de eu nascer, quer pela Rua do Ouro acima, pensando em tudo que não é a Rua do Ouro. E conforme tu sentiste tudo, sinto tudo. E cá estamos, de mãos dadas, de mãos dadas, volta. De mãos dadas, dançando o universo na alma. Quantas vezes eu beijo teu retrato, lá onde estás agora, não sei onde é, mas é Deus. Sentes isto, sei que o sentes, e os meus beijos são mais quentes, em enchente, e tu assim é que os queres, meu velho, e agradeces de lá. Sei o bem, qualquer coisa mudiz, um agrado no meu espírito, uma ereção abstrata e indireta, no fundo da minha alma. Nada do engagiante em ti, mais ciclópico e musculoso, mas perante o universo, a tua atitude, era de mulher. E cada erva, cada pedra, cada homem, era para ti o universo. Ave é, meu velho Walt, meu grande camarada, Evoer, pertenço à tua orgia báquica, de sensações em liberdade. Sou dos teus, desde a sensação dos meus pés, até a náusea em meus sonhos. Sou dos teus, olha para mim, de aí, desde Deus, fez-me ao contrário, de dentro para fora. Meu corpo é o que adivinhas, fez a minha alma. Essa vez tu propriamente, e através dos olhos dela, o meu corpo. Olha para mim, tu sabes que eu, Álvaro de Campos, engenheiro, poeta sensacionista, não sou teu discípulo, não sou teu amante, não sou teu cantor. Tu sabes que eu sou tu, e estás contente com isso. Nunca posso ler os teus versos a fio, a ali sentir demais. Atravesso os teus versos, como a multidão, aos encontrões a mim, e cheira-me a suor, a óleos, a atividade humana e mecânica. Nos teus versos, a certa altura, não sei se leio, ou se vivo. Não sei se o meu lugar real, é no mundo, ou nos teus versos. Não sei se estou aqui, de pé sobre a terra natural, ou de cabeça para baixo, pendurado numa espécie de estabelecimento, no teto natural da tua inspiração de tropel, no centro do teto da tua intensidade inacessível. Abram-me todas as portas, por força que hei de passar. Minha senha, Walt Whitman. Mas não estou senha nenhuma. Passo sem explicações. Se for preciso, meto dentro as portas. Sim, eu, franzino e civilizado, meto dentro as portas. Porque neste momento, não sou franzino, nem civilizado. Sou eu, um universo pensante de carne e osso, querendo passar. E que há de passar por força, porque quando quero passar, sou Deus. Tirem-me esse lixo da minha frente. Metam-me em gavetas, essas emoções. Daqui pra fora, políticos, literatos, comerciantes pagatos, polícia, meretrizes, souteners. Tudo isso é a letra que mata, não o espírito que dá vida. O espírito que dá a vida neste momento, sou eu. Que nenhum filho da puta se me atravesse no caminho. O meu caminho é pelo infinito fora até chegar ao fim. Se sou capaz de chegar ao fim ou não, não é comigo. Deixa-me ir. É comigo com Deus, com o sentido eu da palavra infinito. Pra frente. Meto esporas. Sinto as esporas. Sou o próprio cavalo em que monto. Porque eu, por minha vontade de me consubstanciar com Deus, posso ser tudo ou posso ser nada ou qualquer coisa. Conforme me der na gana. Ninguém tem nada com isso. Loucura furiosa, vontade de ganir, de saltar, de esburrar, esburrar, dar pulos, pinotes, gritos com o corpo, de me meter, de me cramponer as rodas dos veículos e ficar por baixo, de me meter adiante do giro do chicote que vai bater, timir, de ser a cadela de todos os cães e eles não bastam. De ser o volante de todas as máquinas e a velocidade tem limite. De ser o esmagado, o deixado, o deslocado, o acabado e tudo para te cantar, para te saudar, hein? Dança comigo, Walt. Lá, do outro mundo, esta fúria. Salta comigo neste batuque que esbarra com os astros. Cai comigo, sem forças, no chão. Esbarra comigo, tonto, nas paredes. Parte-te e esfrangalha-te comigo. E, em tudo, por tudo, a roda de tudo, sem tudo, raiva abstrata do corpo fazendo maus trons na alma. Arre! Vamos lá pra frente. Seu próprio Deus impede, vamos lá pra frente. Não faz diferença. Vamos lá pra frente. Vamos lá pra frente, sem ser pra parte nenhuma. Infinito, universo. Meta sem meta, que importa. Pum, 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 pum. Agora sim, partamos. Vá lá pra frente. Pum, pum, pum. E lá, reia, 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 reia. Desencadeio-me, como numa trovoada, em pulos da alma a ti. Com bandas militares à frente, prolongo a saudarte. Com um grande cortejo e uma fúria de perros e saltos, estardalhaço a gritar-te. E dou-te todos os vivas a mim, e a ti, e a Deus. E o universo anda à roda de nós, como um carrossel com música dentro dos crânios. E tendo luzes essenciais na minha epiderme anterior, eu, louco de musical sibilar, ébrio de máquinas, tu celebre, tu temerário, tu ur, tua sensualidade porto, eu, a sensualidade curiosamente nascente, morta, tu, a inteligência, porta pra tudo, ponte pra tudo, estrada pra tudo, tua alma unívora, e tua alma ave, peixe, fera, homem, mulher, tua alma os dois, onde estão dois, tua alma um um, que são dois, quando dois são um, tua alma seta, raio, espaço, amplexo, nexo, sexo, Texas, Carolina, New York, Brooklyn Ferry a tarde, Brooklyn Ferry das idas e dos regressos, Libertad, Democracy, século XX ao longe, pum, 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 tu, o que eras, tu, o que vias, tu, o que ouvias, o sujeito e o objeto, o ativo e o passivo, aqui e ali, em toda parte, tu, círculo fechando todas as possibilidades, tu, círculo fechando todas as possibilidades de sentir, marco miliário de todas as coisas que podem ser, Deus termo de todos os objetos que se imaginem, e és tu, tu, hora, tu, minuto, segundo, tu, intercalado, liberto, desfraudado, ido, intercalamento, libertação, ida, desfraudamento, intercalador, libertador, desfraudador, remetente, carimbo em todas as cartas, nome em todos os endereços, mercadoria entregue, devolvida, seguindo, comboio de sensações a alma, quilômetros a horas, da hora, a hora, ao minuto, ao segundo, pum, e todos esses ruídos naturais, humanos, mecânicos, todos eles vão juntos, tumulto completo de tudo, cheios de vir até ti, saudade, cheios de vir até ti, vão gritos humanos, vão choros da terra, vão os volumes dos montes, vão os rumores de águas, vão os barulhos da guerra, vão os estrondos da... Os da... vão os rugidos das feras nos longes, vão os sons débeis dos ais nos escuros E vão mais cerca de mim, rodeando-me, prêmio melhor do meu saudarte Os ruídos, sicios, assobios dos comboios, os ruídos ruidosos e de fábricas De engenhos, rodas, rebites, hélices, pul! É lá que eu vou chamar ao privilégio ruidoso e ensurdecedor de saudarte Todo o formilhamento humano do universo Todos os modos de todas as emoções, todos os feitios de todos os pensamentos Todas as rodas, todos os volantes, todos os êmbolos da alma É que eu grito! E no cortejo de mim até ti estardalhaçam com uma algaravia metafísica e real Com um chinfrim de gozas passado por dentro sem nexo Ave, salva, viva, ó grande bastardo de Apolo Amante impotente e fogoso das nove musas e das graças Funicular do Olimpo até nós e de nós a Olimpo Fúria do moderno concretado em mim Espasmo translúcido de ser Flor de agirem os outros Festa porque há a vida Loucura porque não há vida bastante em um pra ser todos Porque ser é ser limitado e só Deus nos servia Ah, tu que cantaste tudo, deixaste tudo por cantar Quem pode incluir mais que o seu corpo em seu corpo Ou ter mais sensações que as sensações por ter Quem é bastante quando nada basta Quem fica completo quando um só vinco de erva fica com a raiz fora do seu coração Por isso é a ti que endereço meus versos saltos, meus versos pulos, meus versos espasmos Os meus versos ataques histéricos, os meus versos que arrastam o carro dos meus nervos Aos trambolhões me inspiro, mal podendo respirar, ter-me de pé me exalto E os meus versos são eu não poder estoirar de viver Abram-me todas as janelas, arranquem-me todas as portas Puxem a casa toda para cima de mim Quero viver em liberdade no ar Quero ter gestos fora do meu corpo Quero correr como a chuva pelas paredes abaixo Quero ser pisado nas estradas largas como as pedras Quero ir como as coisas pesadas para o fundo dos mares Com uma voluptuosidade que já está longe de mim Não quero fechos nas portas Não quero fechaduras nos cofres Quero intercalar-me, me excuir-me, ser levado Quero que me façam pertença doida de qualquer outro Que me despejem dos caixotes Que me atirem aos mares Que me vão buscar a casa com fins obscenos Só para não estar sempre aqui sentado e quieto Só para não estar simplesmente escrevendo estes versos Não quero intervalos no mundo Quero a contiguidade penetrada e material dos objetos Quero que os corpos físicos sejam uns dos outros como as almas Não só dinamicamente, mas estaticamente também Quero voar e cair de muito alto Ser arremessado como uma granada Ir parar a ser levado até Abstrato auge no fim de mim e de tudo Clímax a ferro e motores Escadaria pela velocidade acima sem degraus Bomba hidráulica desancorando minhas entranhas sentidas Ponham-me, grilhetas, só para eu as partir Só para eu as partir com os dentes E que os dentes sangrem com os masoquistas Pazmódico a sangue da vida Os marinheiros levaram-me preso As mãos apertaram-me no escuro Morri temporariamente de senti-lo Seguiu-se-me a minha alma a lamber o chão do cárcere privado E a cega rega das impossibilidades contornando o meu assinte Pula, salta, toma o freio nos dentes Pegas o ferro em brasa das minhas ânsias inquietas Paradeiro indeciso do meu destino a motores Salta, pula, embandeira-te Deixa a sangue o rastro na imensidade noturna Há sangue quente mesmo de longe Há sangue fresco mesmo de longe Há sangue vivo e frio no ar dinâmico a mim Salta, galga, pula, ergue-te, vai saltando Para cantar-te, para saudar-te Era preciso escrever aquele poema supremo Onde, mais que em todos os outros poemas supremos Vivesse numa síntese completa feita de uma análise sem esquecimentos Todo o universo de coisas, de vidas e de almas Todo o universo de homens, mulheres, crianças Todo o universo de gestos, de atos, de emoções, de pensamentos Todo o universo das coisas que a humanidade faz Das coisas que acontecem à humanidade Profissões, leis, regimentos, medicinas, o destino Escrito a entrecruzamentos A interseções constantes No papel dinâmico dos acontecimentos No papiros rápido das combinações sociais No palimpsesto das emoções renovadas constantemente Para saudar-te Para saudar-te como se deve saudar-te Preciso tornar os meus versos corcel Preciso tornar os meus versos comboio Preciso tornar os meus versos seta Preciso tornar os meus versos pressa Preciso tornar os versos nas coisas do mundo Tudo cantavas e em ti cantava tudo Tolerância magnífica e prostituída A das tuas sensações de pernas abertas Para os detalhes e os contornos do sistema do universo Eia? Eia o quê e por quê? O que tiro eu de EIA? Ou de qualquer coisa que valha para pensar em EIA? Decadentes, meu velho Decadentes é que nós somos No fundo de cada um de nós Há uma Bizâncio a arder E nem sinto as chamas E nem sinto Bizâncio Mas o império finda nas nossas veias agudas E a poesia foi a da nossa incompetência para agir Tu, cantador de profissões enérgicas Tu, poeta do extremo Tu, forte Tu, músculo da inspiração Com musas masculinas por destaque Tu, afinal, inocente em viva histeria Afinal, apenas acariciador da vida Mole, ocioso, paneleiro, pelo menos na intenção Bem, isso era contigo Mas onde é que aí está a vida? Eu, engenheiro como profissão Farto de tudo e de todos Eu, exageradamente supérfluo Guerreando as coisas Eu, inútil, gasto, improvícuo Pretencioso e amoral Poia das minhas sensações Desgarradas pelo temporal Âncora do meu navio Já quebrada pro fundo Eu, feito cantor da vida E da força Acreditas? Eu, como tu Enérgico Salutar nos versos E afinal Sincero como tu Ardendo Conter toda a Europa no cérebro No cérebro explosivo E sem diques Na inteligência mestra e dinâmica Na sensualidade Carimbo, projetor, marca, cheque Pra que diabo vivemos e fazemos versos? Raios partam a mandrice que nos faz poetas A degenerescência que nos engana artistas O tédio fundamental que nos pretende enérgicos e modernos Quando o que queremos é distrair-nos Dar-nos ideia da vida Porque nada fazemos e nada somos A vida corre-nos lenta nas veias Vejamos ao menos, Walter As coisas com plena verdade Bebamos isto Como um remédio amargo E concordemos em mandar a merda O mundo e a vida Por quebranto no olhar E não por despreza ou aversão Isto, afinal, é saudarte? Seja o que for É saudarte Seja o que valha É amarte Seja O que cale É concordar contigo Seja o que for É isto E tu compreendes Tu gostas Tu a chorar no meu ombro Concordas, meu velho comigo Quando Parte o último comboio Vilegiatura em Deus Vamos Confiadamente vamos Isto tudo deve ter um outro sentido Melhor Que viver E ter tudo Deve haver um ponto da consciência Em que a paisagem se transforme E comece a interessar-nos A acudir-nos A sacudir-nos Em que comece a haver fresco na alma E sol E campos Nos sentidos despertos recentemente Seja onde for a estação Lá Nos encontraremos Espera-me a porta Volte Lá estarei Lá estarei sem o universo Sem a vida Sem eu próprio Sem nada E relembraremos A sós Silenciosos Com a nossa dor O grande absurdo do mundo A dura inépcia das coisas E sentiremos O mistério Sentiremos Tão longe Tão longe Tão longe Tão Absoluta E abstratamente Longe Definitivamente Longe Eia o que Eia por que Eia pra onde Eia até onde Eia pra onde Corcel suposto Eia pra onde Comboio imaginário Eia pra onde Seta Sempre onde estou E nunca adiante Nunca adiante Nem sequer atrás Mas sempre Fatalissimamente No lugar do meu corpo Humanissimamente No ponto pensar Da minha alma Sempre O mesmo átomo Indivisível Da personalidade divina Eia pra onde Eia pra onde Ó tristeza De não realizar O que quero Eia pra onde Para que O que Sem o que Eia 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 Mas Ó minha incerteza Pra onde Futilidade Irrealidade Estática De toda arte Condenação Do artista A não viver Ó quem nos dera Walt A terceira coisa A média Entre arte E vida A coisa Que sentiste E não Seja estática Nem dinâmica Nem real Nem irreal Nem nós Nem os outros Mas Como até imaginá-la Ou mesmo Aprendê-la Mesmo sem a esperança De não a ter nunca A dinâmica pura A velocidade Em si Aquela Que dê Absolutamente As coisas Aquela que choque Tactilmente Os sentidos Construamos Comboios Walt E não Os cantemos Cavemos E não Cantemos Meu velho O cavador E o campo Provemos E não escrevamos Amemos E não cantemos Metamos Dois tiros De revólver Na primeira cabeça Com chapéu E não façamos Onomatopeias Inúteis Ivãs No nosso verso No nosso verso Escrito a frio E depois A máquina E depois Impresso Poema Que esculpisse Imóvel E eterno A escultura Poema Que A orquestra E do palco Que Ritmo Canto A dança E Poema Que fosse Todos os poemas Que dispensasse Bem Outros poemas Poema Que dispensasse A vida Irra Faço O que quero Estorça O que estorça No meu ser central Force O que force Em meus nervos Industriados A tudo Maquine O que maquine No meu cérebro Furor E lucidez Sempre me escapa A coisa em que eu penso Sempre me falta A coisa que E eu vou ver Se me falta Sempre me faltam Em cada cubo Seis faces Quatro lados Em cada quadrado Do que quis exprimir Três dimensões Na solidez Que procurei projetar Sempre um comboio De criança Movida a corda A cordel Terá mais movimento Que os meus versos Estáticos e lidos Sempre O mais verme Dos vermes A mais química Célula viva Terá mais vida Mais Deus Que toda a vida De meus versos Nunca Como os de uma pedra Todos os vermelhos Que eu descrevo Nunca Como numa música Todos os ritmos Que eu sugira Nunca como Eu nunca farei Se não copiar Um eco das coisas O reflexo Das coisas reais No espelho Passo de mim A morte De tudo Na minha sensibilidade Que vibra tanto A secura real Eterna Do rio Lúcido Na minha imaginação Quero cantar-te E não posso cantar-te Walter Quero dar-te o canto Que te convenha Mas nem a ti Nem a nada Nem a mim Ai de mim Dou um canto Sou um surto mudo Berrando em alta voz E seus gestos Um cego Fitando a roda Do olhar Um invisível Tudo Assim te canto Walter Dizendo que não posso Cantar-te Meu velho Comentador Da multiplicidade Das coisas Meu camarada Em sentir nos nervos A dinâmica Marcha Da profunda Fisico-química Da Da energia Fundamental Da aparência Das coisas Para Deus Da abstrata Forma de sujeito E objeto Para além da vida Andamos A jogar Às escondidas Com a nossa intenção Fazemos arte E o que queremos Fazer Afinal É a vida O que queremos Fazer Já está feito E não está Em nós Fazê-lo Ou Falo o burguês Casual Melhor do que nós Mais de perto Mais instintivamente Diversamente Diversamente Sim Se o que nos poemas É o que vibra e fala O mais casto gesto da vida É mais sensual Que o mais sensual dos poemas Porque é feito por alguém que vive Porque é Porque é Vida No meu verso No meu verso Canto comboios Canto automóveis Canto vapores Mas no meu verso Por mais que o isso Não há ritmos E ideias Não há ferro Aço Rodas Não há madeiras Nem cordas Não há A realidade Da pedra mais nula Da rua Da pedra que por acaso Ninguém olha ao pisar Mas Que pode ser olhada Pegada na mão Pisada E os meus versos São sons E ideias Só para serem compreendidos O que eu quero Não é cantar o ferro É o ferro O que eu penso É dar só a ideia do aço E não o aço O que me enfurece Em todas as emoções Da inteligência É não trocar o meu ritmo Que imita a água cantante Pelo frescor real Da água Tocando-me nas mãos Pelo som Visível do rio Onde posso entrar E molhar-me Que pode deixar O meu fato A escorrer Onde me posso afogar Se quiser Que tem A divindade natural De estar ali Sem literatura Merda Mil vezes merda Para tudo O que eu não posso fazer Que tudo Alto Ouves Que é tudo 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 Todos os raios Partam a falta Que nos faz Não ser Deus Para ter poemas Escritos ao universo E as realidades Por nossa carne E ter ideias Coisas E o pensamento Infinito Para ter estrelas reais Dentro do pensamento Ser Nomes números Nos confins Da minha emoção A terra Abram falência A nossa vitalidade Escrevemos versos Cantamos as coisas Falências Não as vivemos Como podemos viver Todas as vidas E todas as épocas E todas as formas Das formas E todos os gestos Dos gestos O que é fazer versos Se não confessar Que a vida não basta E que é a arte Se não Um esquecer De que é só isto Adeus Walt Adeus Adeus Até ao indefinido Do para além Do fim Espera-me Se aí se pode esperar Quando parte O último comboio Quando parte Quando Walt Onde não sou o primeiro Prefiro não ser nada Não estar lá Onde não posso agir O primeiro Prefiro só ver agir os outros Onde não posso mandar Antes Quero nem obedecer Excessivo na ânsia de tudo Tão excessivo Que nem falho E não falho Porque não tento Ou tudo Ou nada Tem um sentido pessoal Para mim Mas ser universal Não posso Porque sou particular Não posso ser todos Porque sou um Um só Sou eu Não posso ser o primeiro Em qualquer coisa Porque não há O primeiro Prefiro por isso Nada De ser apenas Esse ser nada Quando é que parte O último comboio Walt Quero deixar Esta cidade A terra Quero emigrar De vez deste país Eu Deixar o mundo Como quem se confessa Falido Como um caixeiro viajante Que vende navios A habitantes do interior O fim a motores partidos Que foi todo o meu ser Uma grande ânsia inútil Estéreo realização Com um destino impossível Máquina de louco Para realizar o moto contínuo Teorema do obcecado Para a quadratura do círculo Travessia anado do Atlântico Falhando na margem de cá Antes da entrada na água Só com olhos e o cálculo Atirar de pedras A lua Ânsia absurda do encontro Dos paralelos Deus-vida Megalomania dos nervos Ânsia de elasticidade Do corpo duro Raiva de meu concreto ser Por não ser o auge eixo O carro da sensualidade O carro da sensualidade De entusiasmo abstrato O vácuo dinâmico do mundo Vamos-nos embora Acabando? Chegue Quem sabe? Qualquer hora é a hora Partamos Vamos A estrada tarda Partir é ter ido Partamos para onde se fique Ó estada para não haver estadas Términos no não parar Parar Partir é o valor Partir é o valor Rápido